E é uma curiosidade que acho que muita gente em casa também gostaria de saber. Pornografia, tem alguma relação com ansiedade? 100%. Na verdade, a pornografia supera a cocaína. A pornografia mexe com a química do cérebro total, ela mexe com a sexualidade completamente. Uma pessoa, por exemplo, que assiste pornografia, ela está mais presa a ela do que a própria cocaína. Ela não consegue mais sair fácil. E circuitos neurais tão fortes para a pornografia que ela mexe com todo o sistema de lembrança, memória, raciocínio, criatividade. A pessoa fica aérea. Só para ter uma ideia, a pornografia tem a ver com masturbação. Se uma pessoa se masturbar, só por ela se masturbar, a energia gasta na masturbação é mais ou menos a de um trabalhador braçal, servente de pedreiro durante o dia todo, em uma única masturbação. É mesmo? É, a masturbação é o pior vício. Não se deve se masturbar nunca. Não existe possibilidade de masturbação. Isso é uma coisa natural. Ah, eu masturbei uma vez ou outra. Não é sobre isso aqui que nós estamos falando. Estou falando que ela desgasta tanto a mente. E essa questão de se conhecer, isso não há nenhuma necessidade disso aí. Tem que se conhecer, lógico, mas não se masturbando. O gasto energético é muito gigante. O homem, principalmente, porque o homem perde muito zinco. O espermatozado é zinco puro, vamos dizer assim. Ele perde muito zinco. Então, não se sugere mais ninguém hoje a se masturbar, porque a masturbação é violenta. Nem quando está novo. Não existe isso. Não, né? Não existe. O natural do ser humano é... E a masturbação te anula um monte de coisa, né? Primeiro te sacia sozinho, te gera um egoísmo muito grande. Tira a sensibilidade peniana. Tanto a pornografia quanto a masturbação, ela tira a sensação de penetração. Tira o desejo sexual. O desejo sexual vem da fome, não da saciedade. E a masturbação dá saciedade. Então, como é que tu vai, por exemplo, tu que é casado, vir um vídeo pornográfico, se masturbar e querer ter relação com a tua esposa? Vai ficando sem sentido, né? Não tem sentido porque tu não tem mais sensação, tu já se alimentou. Exatamente. Você entendeu? Então, a potência sexual, a sensibilidade peniana, dos sensores penianos, né? Todos são relacionados a não se masturbar e não ver pornografia. Posso explicar qualquer pessoa que tiver aí com ejaculação precoce. E ela não se masturbar e ela não ver vídeo pornográfico. E eu falo vídeo pornográfico, eu tô falando de conteúdos que antes, nessa época, era revista pornográfica, né? Depois os sites pornográficos. Hoje nós temos áreas sensuais no TikTok que são violentas, né? Que são mais sensuais do que a própria pornografia, porque o nu é menos ativo do que o não nu, tá? Ver uma imagem quase nua é mais ativadora cerebral do que uma imagem nua. Então, isso força muito a cabeça. Eu tô falando isso pra te salvar, porque às vezes você tá ansioso, tá ansiosa, nervoso, nervosa, você vai sear em pornografia e fica o dia inteiro perdendo o teu tempo disso aí. E eu tô falando aqui de pessoas que não conseguem ser esse vício. Eu não tô falando de fazer, isso aí é fácil fazer. Se tu falar de passar uma vida inteirinha, teu casamento tá um lixo, né? Tu não traz espiritualidade nenhuma pra tua vida, porque te ensinaram a te masturbar. A masturbação não é saudável. E tem uns que ainda falam até que é bom, né? Não, isso é besteira, né? Sem comprovação nenhuma, né? Não, existe, existe. É igual do café, né? Isso é uma comprovação parcial. Não é uma comprovação total. Então, quando a gente estuda a fisiologia é diferente. Agora, mas faz a sua experiência. Mas faz a experiência mesmo, tá? Você não tá com vontade nenhuma de ter um desejo sexual pela tua esposa. Vamos dizer que tu goste dela, mas tá sem desejo nenhum, ok? Mas tu é viciado em pornografia e viciado em masturbação. Ou tu é um cara que não é fiel, ok? Fica fiel 15 dias. Não olha foto nenhuma de seminuas ou nuas, nem tiktok, nem site pornográfico e não te masturba. Fica primitivo. É. Te dou 15 dias, olha, não escapa nem os buracos da parede. Tchau. Tchau.